Música Então quando nós falamos da boca pra fora que a morte não existe, que existe a seguinte ilusão não houve um entendimento espiritual porque a compreensão que deveria ocorrer pra não deixar a ilusão passar a máscara de realidade pra nós a função nossa é desmascarar a ilusão e não só falar que ela não existe não pode haver uma morte onde a vida é no presente o que isso significa? por exemplo eu estava falando sobre a questão do nascimento por exemplo, esse corpo a pessoa está me vendo esse corpo então eu falo que esse corpo não existe choca o intelecto choca o intelecto porque a pessoa está olhando pra cá e vendo esse corpo e acha que a atividade minha de existir está ligada de alguma maneira a esse movimento que eu estou fazendo aqui com o braço por exemplo o objetivo da verdade não é corrigir nada tirar a ilusão esse que é o segredo quando nós tiramos essa ilusão nós entendemos o que é real ali no lugar não podem as duas coisas sem presença então vamos supor existe um corpo vamos falar sobre o corpo então para a gente ter essa questão uma seguinte coisa um corpo ele tem vida, não tem? o corpo tem vida tem atividade então a atividade então a atividade ele aparece com ela aparece o que é atividade? é Deus funcionando Deus está funcionando onde eu estou Ele está funcionando aí Deus está funcionando aí tá? então o que eu vejo aí? eu vejo uma atividade divina atuando aí tá? essa atividade que está aí ela aparece como? como a vida que está aí então vem vida aí não tem? vem vida aqui o que significa isso? Deus em atividade é essa vida que está aqui porque aí está tudo muito bonitinho agora vamos continuar essa vida ela aparece sob formas espirituais ela não é algo meio nebuloso a pessoa vê lá aquela vida lá parece uma luz ela não é algo assim ela é corporificada tá? então existe a atividade divina aparecendo como vida e essa vida aparece como forma não é como se fosse a dualidade versus a unidade é eu estou vendo o bolso como é que tem uma de uma a gente vai chegar lá vai chegar lá vai chegar lá aproveitando o ou enfermado você está falando o médico doutor em real caso vida após a vida então é só dessas pessoas que por exemplo sofrem paracardia que vão embora depois a pessoa fica lá e ela volta então a pessoa que voltou ela fala assim que ela não conseguia falar para o médico tudo o que ela ela tinha experimentado porque tudo o que ela sabia era em função de três dimensões e que onde ela tinha ido eram tantas dimensões que ela não tinha vocabulário quer dizer era uma vida que já enxergava acho que em outras dimensões essa explicação ela está parecendo muito complicada mas eu quero chegar na maneira através dessa sequência de explicação tudo bom? acho que acabou de chegar mais uma atividade crística é uma atividade crística então vamos dar para acalmar aquela coisa lá por exemplo existe na vida aquela questão que depois que o Tadão foi expulso do paraíso se ele ficar o seu sustento com o sol do rodo então isso aí desde o que a gente está tratando aqui significa a pessoa achar que esse conceito de atividade é que traz suprimento ou que o nosso suprimento é algo mutável então tudo o que nós temos que perceber por que a verdade funciona instantaneamente para quem pega o princípio absoluto e a pessoa fica sempre achando que vai chegar lá quando parte o relativo acho que todo mundo já ouviu essa frase ainda chego lá ainda chego lá ainda chego lá sabe é uma frase muito incomum por que porque a pessoa acha que a atividade dela é o conceito de atividade porque se a gente chegasse no lugar do conceito de atividade dela a atividade dela ela fala assim eu estou lá que eu sou essa atividade percebe ninguém vai chegar a um dia eu vou chegar a viver alguém ouviu essa frase já ninguém fala isso a pessoa tem um capítulo sobre vida tem aqui um capítulo chamado vida eterna um dia ainda vou vou ler isso aqui um dia eu vou ainda chego eu vou viver uma coisa absurda não é? não é agora que a pessoa está viva? agora eu estou querendo passar que a atividade é a vida da pessoa porque nós achamos que nós vivemos todo mundo acha que vive sabe disso não é sobre a nem coisa nenhuma mas quando tem algo para resolver ela acha que tem outra coisa chamada atividade que ela deve ou não fazer ela não percebeu que a vida é auto motora eu não confia não sabe eu não confia mesmo uma pessoa que sabe ela vai ter se eu desiste vai agora eu tenho que fazer e não acredito que ele vai fazer então mas é que está mas porque você parou a vida dela da atividade é isso que eu falei é a mesma coisa que a atividade aparece como a vida nossa então significa o seguinte hoje eu estou vivo e eu estou ativo e a atividade minha é a minha vida tá e é sempre assim quando eu faço essa unidade de entendimento eu não tenho mais o que pensar em fazer existe por exemplo a pessoa está lá tem uma firma em andamento foi assim a coisa começa a não andar como ela achava que devia ela pensa que pessoalmente ela vai ter que tomar alguma atitude rápida para corrigir aquilo né por quê porque ela acha que a atividade da firma dela é algo separado da vida dela por isso que eu estou falando que todo mundo já ouviu falar que a vida é onipresente mas ninguém parou ainda para analisar profundamente isso o que significa a vida ser onipresente ou Deus ser onipresente que é a mesma coisa né se Deus é onipresente a vida é onipresente a atividade é onipresente é uma só e nós estamos sempre aqui o que significa que seja o que for que esteja acontecendo no visível ou no conceito de atividade a minha atividade é Deus em atividade sempre perfeito é isso que é o capôso chave então aí que entra a mágica da questão porque quando a pessoa se envolve com as aparências e com as supostas atividades humanas ela fica avaliando se aquilo está bom ou não está porque tem dois tipos de coisas tem a pessoa que liga na firma e fala assim nossa tinha ver como é melhorou a minha vida depois que eu conheci esse ensinamento então ela não conheceu o ensinamento ela achou que conheceu o ensinamento ou coisa do contrário eu conheci meu ensinamento piorou a minha vida quem será que se ela tem uma explicação é normal isso piorar também não conheceu o ensinamento o que é o ensinamento é que essa atividade que está aqui ela é constante permanente e eterna e perfeita e essa atividade é a nossa vida em atividade ou é a atividade divina que aparece como o ser que eu sou alguém tem alguma dúvida você estava falando sobre a forma essa atividade tem uma forma e como é que é uma espiritual aí fica imaginando o que ela está falando aí não se traduz para três dimensões modificação infinita mas eu estou afirmando que existe a forma existe a minha forma nós somos um nós somos nós somos distintos em forma mas a mesma natureza divina em formas perfeitas nós somos formas espirituais não somos matéria então a nossa atividade se eu falo isso aí se passar um caminhão estourar essa aparência de atividade de meu corpo não houve nada no meu corpo é isso que Jesus falou destruiria esse templo em três dias eu reerguerei então do atividade não significa mais nada já entendi é isso aí toda atividade real ela é invisível para a mente humana esse foi o ponto é isso que eu tenho que dizer é essa forma é invisível a mente eu estou tentando colocar aqui como eu tinha falado o que esse serimento de atividade que me veio muito forte essa semana me encarar dessa forma porque quando vem a coisa forte ela é prática a verdade ela não é profunda porque eu estou colocando algo profundo é profundo quando ela toca no momento sabe aquilo que eu estava falando se a atividade é vida e eu estou vivo eu estou em atividade então toda vez que eu me identificar com essa atividade interna que eu sou eu sou integrado com o que? é a comunhão com Deus essa é a comunhão eu não tenho que fazer nada agora para viver essa atividade com Deus então é estar constantemente consciente dessa dessa atividade dessa existência única é a percepção que ela existe percepção